Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser sobre a aquarela da Koi da Sakura Eu tô levemente rouca porque eu estou gripando e tá chovendo lá fora Então provavelmente vocês vão ouvir barulho de chuva E a minha voz está rouca, não está normal Então já estejam avisados, tá? Eu não abri ainda a Sakura Koi Justamente pra mostrar a embalagem pra vocês Mostrar como é que é o produto em si Já existe uma resenha da Sakura Koi aqui no canal De 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás E a aquarela que eu fiz a resenha era de 24 cores Essa aquarela de 24 cores Eu dei pra uma amiga que teve gêmeos Então esses gêmeos lindinhos estão fazendo uso melhor que eu Porque eu não tava usando mais a aquarela, tá? E daí, com conhecimento que eu fui adquirindo sobre aquarela E todas as resenhas que eu ando fazendo aqui pelo canal Eu imaginei que seria legal atualizar essa resenha da Sakura Koi Pra gente conversar melhor sobre a questão dos pigmentos e tudo mais E o que que tá escrito na caixa Teve um vídeo aqui do canal Que eu fiz em agosto de 2019 Que eu analisei já a caixa da Sakura Koi Ela tá dentro de uma resenha Que eu falo só de composição de pigmentos De todas as aquarelas Tanto escolar, quanto estudante, quanto profissional Eu vou deixar o link pra vocês aí em cima E aí a embalagem, uma inscrita me enviou a foto Ela escaneou, fez melhor ainda Ela escaneou a caixinha, me passou pra eu poder enxergar melhor e tudo mais Então tá praticamente a mesma coisa que eu vou falar agora pra vocês, tá? Mas como eu estou com a caixinha agora em mãos Eu acho válido também fazer esta análise da aquarela da Sakura Koi, tá? Pra começo de conversa Sakura Koi é escolar Não é estudante e nem profissional Ana, como é que você sabe disso? Pela aparência estética da aquarela Que eu vou explicar mais pra frente E do que tem na embalagem e no site da Sakura A gente consegue identificar por conta da composição, né? Do que eles falam que é profissional Da cartela de cores Que tem às vezes um nome que não é padronizado Dentro de uma paleta de cor aquarela Se você for analisar É o padrão que as empresas catalogam as cores Falam da composição, da série Qual foi o pigmento que foi usado pra fazer aquela cor Se o pigmento é transparente, opaco, semi-transparente ou semi-opaco A gente identifica exatamente por conta desses detalhes Quando esses detalhes não existem na caixa Ou no site da empresa A gente já imagina que é uma aquarela escolar Aí você vai falar Ana, mas por que é tão caro? Porque as empresas metem a faca nos produtos E aí quando o produto é gringo e vem aqui pro Brasil Né, taxas? A gente vive num capitalismo fodido Que quando o dólar tá lá em alta O produto vem aqui pro Brasil muito mais caro Então não dá pra gente levar em conta o preço da aquarela Quando a gente vai comprar Nossa, o preço dessa aquarela é meio caro É ser boa Não Olhem na composição É uma droga realmente viver num país que encarece as coisas por causa dos impostos, das taxas Fica assim muito mais difícil de comprar material Fica muito mais caro E não adianta falar que Ai Ana, suas resenhas são muito elitistas E você me frustra demais pra comprar material e tudo mais A culpa não é minha Se vocês não gostam das minhas resenhas Ou vocês ficam inconformado com elas Quando eu falo que as aquarelas escolares são feitas de corantes Não tem o nome do pigmento que eles são criados Não tem a característica de transparência, semi-transparência Não existe a série Muito menos Light Fastness Eu acho muito mais válido E você economiza energia Vocês irem direto com a empresa E reclamar e exigir por qualidade Porque uma coisa é eles criarem umas aquarelas escolares E falarem que é profissional E enganar um monte de gente com esse termo nas lojas Os vendedores, coitado Eles não tem culpa Porque eles estão justamente lá pra vender E eles não tem conhecimento de todos os materiais Seria muito mais válido Se as lojas contratassem pessoas que tivessem conhecimento de aquarela Seria Mas ai eles teriam que pagar o dobro Pra essas pessoas E não é isso que eles querem Eles só querem vender os produtos deles Então Reclamem diretamente com a loja Que vocês estão comprando aquarela Sabe? Tipo Quem é que fez a Sakura Coi? A empresa da Sakura Então vai direto no saque da empresa Reclama com ela Tipo Pô Sakura Você vendeu uma aquarela escolar E fala que é profissional Por que você não faz aquarelas Com uma qualidade de estudante Ou realmente profissional E ai vocês vão ter que esperar E aguentar Ouvir as respostas deles Porque é o que eu sempre falo aqui no canal Quando uma marca vai criar Um produto Ele vai focar pra vários nichos do mercado A linha escolar Que é o que? Pra criança Que não vai querer aprender pintura tradicional na aquarela Que não vai fazer 500 mil camadas de aquarela Que não quer saber da transparência Ela quer brincar com uma tinta Que vai ser diluída em água E que vai facilitar a pintura dela Muito mais fácil Que você pintar com lápis de cor Que tem um trabalho a mais Então Sempre a gente tem que prestar muita atenção nisso Sempre que a gente for procurar Aquarela Muitos sites Seja AliExpress Seja Americana Seja qualquer outra loja E papelaria Eles vão escrever o que tá na embalagem E o que tá na embalagem Às vezes se fala Ah é aquarela Mas muito das vezes Eles querem dizer Que a tinta Ela é solúvel em água Então Ah quando é solúvel em água É aquarela Não Você Pra trabalhar com uma aquarela Você precisa de um monte de coisa Na composição da tinta E isso tudo que eu falei De light fastness Que é a duração da tinta Em relação com o sol A relação da transparência Da opacidade Né Da fundamentação teórica da aquarela Né A parte técnica Que a gente precisa Então As empresas vão usar corantes Todas as aquarelas escolares Elas usam corantes Porque o corante Ele é mais ralo Em comparação com o pigmento natural 100% Que nem são usados em estudantes E profissionais Tá Então Pra baratear o produto Eles vão usar corante Que é mais barato Que um pigmento Eles podem usar Qualquer outro tipo de Composição Pra baratear E aí eles vão vender Um pouco mais caro Porque é o que As empresas Tradicionalmente fazem Gente Então não adianta Vim reclamar comigo Esclarecer isso Então Eu vou começar A falar sempre isso Nas resenhas Ficou puta da vida Com uma marca Vai reclamar Direto com a marca Reclamar comigo Não vai adiantar nada Eu só tô repassando Os meus conhecimentos Aqui pra vocês Tá Material de aquarela É caro? É Infelizmente Aquarela Ela é chata Ela é mimizenta Frescurenta Porque precisa de um monte De coisinha Pra aquarela Poder funcionar Do jeito certo E aí só as estudantes Vão entrar Dentro dessa categoria E as estudantes Pra quem tá começando E não sabe Quais que são A Cotman A Van Gogh A Lucas Studio E a Pebel São quatro As mais entre aspas Acessíveis né A mais acessível Que eu sempre indico Aqui pra vocês No canal É a Van Gogh Depois vem a Cotman Aí depois viria a Pebel Que eu ainda acho Ela muito clara É bem pouco pigmentada E depois a Lucas Studio Mas dentro da minha preferência Maior Pra aquarelas São a Van Gogh E a Lucas Studio Que é o que eu mais gosto Sobre Cotman E Pebel E etc Eu já falei aqui Pelo canal Tá bom Aí vocês podem olhar Direito nas resenhas Eu também fiz um vídeo Aqui no canal Que eu falo exatamente Sobre É Que você não precisa Comprar um estúdio De vinte e quatro Trinta e duas cores Porque a gente Não usa Eu juro pra vocês A gente não usa Todas essas cores A gente comprar Só as cinco primárias Já é essencial A gente consegue ainda Uma paleta incrível De cores Misturando todas elas E a gente também Vai aprender E reforçar mais ainda Os conhecimentos De teoria das cores Que é muito legal Da gente aprender isso Tem um vídeo também Aqui sobre teoria das cores Vou deixar pra vocês E esse vídeo Que eu falo pra vocês Identifico também No catálogo de cores Quais são essas cinco cores Primárias de cada marca Eu também vou deixar Aqui em cima pra vocês Então se você está Iniciando E ou não tem dinheiro Ou tem um dinheirinho Aí Guarda Vai juntando mais Pra você ver Qual que tá dentro Do seu orçamento E qual que compensa Pra você Tá bom Eu vou dizer Que não adianta Você comprar uma escolar E não adianta Comprar uma pentel Depois você compra Uma sakura koi Depois disso Você vai pra uma outra Porque você vai Tá tudo dentro Da categoria escolar E todas elas Reagem quase do mesmo jeito E você só vai tá Perdendo tempo E perdendo dinheiro Isso que eu falo Às vezes dói pra muita gente Mas é a realidade Eu demorei muito tempo Pra entender isso Pra pesquisar E estudar Foi tudo fuçando E analisando isso Por curiosidade E aí eu fui juntando Os meus conhecimentos De aquarela E fui entendendo E desenvolvendo Esse conteúdo Pra vocês Tá bom Eu tô só dando Sugestões Não estou mandando Vocês fazerem isso Que nem muita gente Gosta de torcer Também pelos comentários Aqui do canal Tá bom Se você quiser seguir As minhas dicas Siga Se você não quiser Também está livre Para não seguir Tá bom Enfim Eu falo demais Eu vou analisar Com vocês aqui Esse estojo Tintim por tintim Depois eu vou abrir E vou mostrar pra vocês Como que é a aquarela Tá bom Eu comprei Essa aquarela Na Americanas Eu paguei 68,30 Centavos A loja Da Americanas Que tava vendendo Pra mim Era Graffiti Arts Que é uma papelaria Da de Curitiba E essa aqui Tem 12 cores Que vocês estão vendo Aqui, tá A embalagem Aqui em cima Então tá escrito O que Aquarela Fina Transparente Geralmente Quando Algumas aquarelas Falam que tem A qualidade Fine Né Que entra De Fine Arts Às vezes Quer dizer Que é estudantil Mas Eu sei que não é estudantil Quando a composição Tá escrito aqui atrás Eu vou mostrar pra vocês Aí ele tá escrito Aqui em cima Ideal Para pinturas Plenair Quando a gente fala De plenair É pinturas Que a gente pinta Fora de casa Né Com aquele Tripézinho A prancheta Em cima do tripé Você olhando Pra natureza E pintando ali Ao vivo Porque Essa estojinha Tem uma argolinha Embaixo Que dá pra você segurar E dá pra você usar De godê E é pra isso Que ela foi criada Pensada Tá Aí aqui na frente Tá escrita Pocket Field Scarebox Que é Um estojinho Com Com uma caixa Pra rascunho Etc Etc E aí ele fala Contém Tem 12 cores Halfpan Que é a metade Daquele Retangulinha Que a gente tem As cores Né Que são os quadradinhos Da pastilha E um waterbrush Que é aquele pincel Descartável De cerda De nylon Com 4ml Mais uma esponja Sakura sempre Traz pra vocês A brush pen E uma esponja Ela sempre faz isso Eu lembro que No meu outro estojo Eu também tinha A mesma coisa Só que O estojo maior Ela tinha A esponjinha Na lateral E era amarela E o pincel Vinha aqui embaixo E aqui Era todas as tintas Que tinham ali Aí aqui na lateral Sakura Produtos Corporação Etc Aí tem o endereço Da onde que ela foi feita Que é no Japão E só isso Feito na China O e-mail E o site Aí aqui no lado Também Fala aqui A idade Pra usar A aquarela Com mais de 14 anos E aqui atrás Esse adesivo aqui Geralmente Quem coloca É a papelaria Aqui do Brasil Mas Ela tá literalmente Falando em português Tudo que tá aqui atrás E daí Aqui na Embalagem original Tá escrito O seguinte Ó Ele repetiu de novo Aquilo negócio Do pocket fill Do sketch box Inclui O pincel De tamanho 6 4ml Esponja Tá Só isso Compacto Portable Portátil Mostra as medidas Dele As cores formuladas Para misturar Facilmente E aí Depois Fala Inclui O pincel Aqui Em outras Línguas De novo O francês Aqui O espanhol E aí Aqui atrás Que eu lembro Da outra resenha Que eu fiz Fala Exatamente Como é que Você tem que Usar o pincel Tá fazendo reflexo A caixa Tem uma textura Meio plastificada Meio brilhante Então a luz Vai bater Vai ficar ruim De ver Então eu vou ter Que me virar Sempre pra vocês Aqui tem Explica mais ou menos Como é que você usa O pincel Né E aqui tem inglês E aqui do lado Tem espanhol Ele explica né Remova a parte preta Do pincel Que vem um pedacinho Preto Pra proteger Pra não entrar nada Dentro E sei lá Pra entrar poeira né Dentro do reservatório Que aí vai Você coloca a água E aí depois Você desenrosca E você Pra apertar Você tem que apertar Pra usar Você tem que apertar Aqui vai sair água Você sabe né O funcionamento Do pincelzinho Inclusive Tem um vídeo Aqui no canal Vou deixar aqui em cima Que é onde eu explico Pra galera aí Que não sabe usar E formas legais De usar esse pincel Tá bom Ótimo Aí aqui embaixo Nessa faixinha vermelha Na caixinha Tá escrito Os cuidados E atenção Que você precisa ter Com o pincel Gente O foco disso Não existe Pronto E aí ele fala né Pra você sempre Limpar o pincel Pra manter ele limpo Tirar água Do barril Do barril né Que é a parte Do descartável Que você coloca a água Deixar secar Deixar secar Não usar Pra um período longo Etc Blá 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 Conta em parte pequena Deixa a loja das crianças E aí de novo Francês Espanhol Aqui na lateral Tá Deixa eu dobrar aqui A caixinha Pra conseguir ver melhor E daí Vem aqui A cartela de cores Da Sakura Koi Dentro Da Do catálogo Das aquarelas Tem uma Uma padronização Que a gente faz Que é das empresas Mesmo Fabicantes Fabricantes Que a gente tem Um nome muito técnico Dentro Da cartela de cores Que aqui na Sakura Koi Até que tem Mas não é tanto Então por exemplo Vem o branco Vem o amarelo Vem um outro tom de amarelo Vermelho Um rio Um vermelho Meio rosado Prussian blue Que é o famoso Azul cobalto Viridian Um verde mais claro Um amarelo ocre Um vermelho Meio marronzado E o preto E os nomes Que aparecem aqui Chinese white É um nome bem comum Dentro da paleta De aquarela Lemon yellow Também Permanente yellow Deep Também Vermelho Rio Crimson lake Prussian blue Cobalt blue Rio Viridian Rio Que é um verde Cor de folha Que também chama viridian Mesmo Permanente green pale É o tom de verde claro Yellow ocre Light red Ivory black Então os nomes Da aquarela aqui Eles estão dentro Da padronização Das cores De aquarela O problema mesmo Vai ser a composição Que eu vou explicar Para vocês A composição em si Mesmo Não existe Na própria Embalagem da Sakura Vocês viram Não tem aqui Na parte de baixo Não tem na lateral Nem atrás E nem na frente Nem aqui em cima Certo A composição Só veio no estojo No estojo Não No adesivo Que a loja colocou Né Ou a galera Da importação Colocou A composição Só aparece Nesse adesivo Que eles colocaram A pessoa Que compra direto Com a marca Ou na gringa Não sabe Exatamente A composição Da aquarela Então O que é errado Porque a empresa Deveria colocar A composição Na caixa Né Que deveria ser O certo Né As vezes Quando não tem A gente tem que olhar No site da empresa Mas eu lembro Que também Quando eu olhei lá Não tinha Não existia Tipo Catálogo Como Especificando Se as cores Eram transparentes Que nem As estudantes E profissionais Tem Sabe Não existia Mas ó Aqui tá escrito Né O código dela Estojo De pintura portátil Com pincel Autoumedecido Fabricante Sakura Color Etc Japão Origem China Importado Contém 12 cores Um pequeno pincel Autoumedecido Uma esponja Um godê Moldado Na tampa E aí vem de novo Como usar o pincel Que é o que tava explicando Aqui Né E aí depois vem Cuidados Recolocar a tampa Aqui a tampa Quando estiver em uso Pra preservar a qualidade O pincel Secar o corpo E a ponta do pincel Se não for utilizar Durante o longo período Manter fora Do alcance das crianças Que é o que tava explicando Aqui nessa faixinha vermelha Tá E aí a gente chega Na senhora Composição Se a gente fosse Seguir a ordem Dessa etiqueta Que ela explicou Aqui né Sobre essa parte Aqui Depois sobre Esse aqui E aí vem só A paleta de cores Só que aqui Eles mostram A composição Então Não existe mesmo De fato Na embalagem A composição E aí olha só Resina termoplástica Quem que tem Resina termoplástica Que eu já falei Aqui no canal Pra quem já viu A senhora Pentel A senhora Pentel Também tem Resina termoplástica E pelo nome Termoplásticas Por isso que A aquarela Tem Possui Uma estética Uma cara De plástico Né Então quando a gente tem Essa característica Física Dos produtos Com uma cara Um pouquinho mais Uma estética Meio infantil Né Algo colorido Plastificado O foco Da empresa São Crianças Né A aquarela Já por si só A gente chama De aquarela escolar Então as resinas Termoplásticas Tem uma característica Que parece muito guache Né Em relação Opacidade Em relação Como ela se comporta Por isso que eu tinha Mencionado na resenha Passada Lá Quando tinha um estouro De 24 cores Que as cores Pareciam meio pesada Ela tinha uma característica Guache meio fosca Que elas não se misturavam bem Ficava uma coisa grossa E a água da aquarela Em si também fica bem suja Muito rápido E bem grossa Quando a gente trabalha Com aquarela Que é Transparente 100% A água Da nossa aquarela Do copo Né Da água Ela suja Mas não suja Tanto Você ainda enxerga Uma transparência Na própria água O que é muito bizarro Isso é muito legal De ver E observar isso Né Então Resinas termoplásticas Já acusa muito Que é uma aquarela Escolar Porque nenhuma aquarela Estudantil Estudantil Então o que eu Então é assim Então é assim Falando de novo Que eu tinha mencionado Para vocês Antes Não adianta A gente pensar Em comprar Uma aquarela Que tem um precinho Bacana Pensando em economizar Porque eu sei Dinheiro não cai De árvore Eu também Tenho conta Para pagar Eu também Não quero Gastar dinheiro Com aquarela Que é muito caro Eu entendo vocês Mas assim Se você quer Material Que tenha Um resultado Efetivo E que dure Eu acho Válido a gente Guardar um pouco Dinheiro E economizar Durante alguns meses Porque aí Se a gente Compre uma aquarela Estudantil Que vai ter Um resultado Eficiente Você vai trabalhar Com aquarela Que funciona Do jeito certinho Vocês vão ter O dinheiro Usado bem Sabe Então eu acho Que vale a pena Agora Se você não tem Esse dinheiro Não está afim De esperar Para economizar E quer comprar logo Compra Mas você sabe Que a aquarela Não vai reagir Do jeito certinho Que tem que ser Muita gente Às vezes se frustra Acha que a culpa É delas Porque a aquarela Não está reagindo Do jeito certo Então eu já deixo Vocês avisados Sobre isso Tá bom Então eu acho Que vale a pena Vocês esperarem Um pouco Para poder Comprar E tudo mais Tá A aquarela Escolar Ela tem De ter Uma textura Meio guache E a gente Usa muito Transparência Na aquarela O aquarela É basicamente Dois vidros Transparentes Coloridos Que quando você Sobrepõe Você enxerga A aquarela De baixo E a aquarela De cima E ainda A adição Das duas Tá E no guache Não É ao contrário É uma tinta Totalmente Grossa Opaca Que você não Enxerga A camada De baixo Só de cima E também Não rola Adição de cores E na aquarela Que a gente Trabalha Com transparência Isso faz Total diferença Tá Por isso Que eu já Estou avisando É E aí Aquela coisa Muita gente Já fica Ansioso Quer comprar Aquarela Tal E as vezes Ela não funciona A pessoa se frustra E desiste Da técnica O que eu acho Muito triste Porque A tinta Precisa reagir Se ela não Reage Do jeito Certo Você não Vai conseguir Estudar Da forma Correta Sabe Isso atrapalha Muito no processo Isso dificulta Mais Você vai precisar Do dobro De paciência Você vai precisar Do dobro De Força De vontade Você vai precisar De tudo Do dobro Você quer tentar Deixar a aquarela Transparente Você vai ter Que colocar Mais água As vezes A tinta Não funciona Muito bem Só com água pura Se você vai Colocar mais tinta E aí você vai Gastar mais material E tudo E assim vai Tá Então Eu já estou sempre avisando Isso aqui no canal Justamente para alertar vocês Tá Mas se você quiser Comprar Sacura Correta Entendo Compre Não estou impedindo Só estou Dando essa dica Tá bom Então é aqui Então é aqui Vocês viram A esponjinha Você limpar A pincel Que eu particularmente Não acho que esponja Ajude a limpar A pincel Porque ela não absorve É mais fácil Um papel toalha Papel higiênico Ou toalha O pincelzinho Descartável Que vem Desmontado Para caber Aqui no espaço E a tampinha Que já é um godê E é tudo de plástico Tá A graça Da sakura koi Eu vou repetir O que eu tinha dito Que eu lembro ainda Do primeiro vídeo É que Os japoneses São espertos Isso que eles são Eu acho muito legal Isso Dos japoneses em si Porque né Eles estão acostumados A fazer coisinhas Coloridas Fofinhas E etc E essas coisinhas Fofinhas Pequenininhas Com uma carinha Super simpática E colorida São uma estratégia De marketing Que vai fazer você Comprar Porque nossa Quem que não quer Ter um estojo Lindinho Como esse Super marqueteiro Que vai te convencer A comprar Quem nunca Eu já fui enganada Pela sakura koi Então imagino Que vocês também Mas ó Aqui A sakura Eu juro pra vocês Elas parecem Pecinha de lego De tão brilhante Que ela é Parece plástico Parece pastilha Pra você chupar Balinha Sabe É muito assim Tem muito cara De brinquedinho Geralmente Aquarelas estudantis E profissionais Não tem Essa cara Meio de brinquedinho De pastilha Que eu vou chupar Balinha doce Sabe Não tem Isso é característica Das escolares Que né Vai querer atrair O público infantil Delas Pra fazer você Comprar E aí Quando você passa O dedo Ela é lisa Parece plástico Mesmo Que isso daí É característica Da resina termoplástica Se a Pentel Fosse uma aquarela De pastilha Muito provável Ela teria Essa mesma Característica Física Você vê Que ela está Brilhando ali Como se fosse Plástico Mesmo E aí parece Que quando você Vai molhar Ela não vai absorver Porque ela é Meia plastificada Mas ela absorve Um pouquinho Depois ela fica Fosca Meio opaca Meio grossa Parece um guache Característica Ela não tem Uma aparência De pasta De dente Colgate Sabe Que é grossa Cremosa E não é brilhante Ela é fosca E tal E aí É assim Que aparenta E aí O máximo Que elas tem Acho que não Está dando Para ver Vou ter que vir Aqui está escrito Código da cor Aqui agora Dá para ver Um pouquinho E As aquarelas Estudantes Profissionais Ela não tem Hashtag 076 Que é o código Dessa cor Ela vai ter PV Por exemplo É vermelho Seria PR Que é Pigment Red E o número Da tinta E ela não tem Isso A gente não Fala Que o nome Das cores É hashtag 003 Não existe Isso Então aí Já é Um outro Argumento Para mostrar Que ela não É uma aquarela Estudantil Ou profissional Tá Essa daqui Então Essa curacói Eu vou tentar Cutucar aqui Para ver se eu tiro A pastilha Porque eu sou dessas Eu gosto De desfragmentar As coisas Com uma tesoura Eu vou tentar Cutucar aqui Vou pegar essa Que está mais fácil Geralmente Está super molinho Aqui É plástico Daqueles bem fininhos E ela fica colada Aqui embaixo E às vezes Não sai A pastilha Da Reeve Saia facinho Mesmo A pastilha Dela Estando Em plástico Ela ficava Solta Essa aqui Está colada Mas ela Parece Uma Ela lembra Muito Do Epox Que é uma Massa cinza Que a gente usa Para colar Um negócio Em torneira É um negócio De construção Sabe Então lembra Muito do Epox Eu vou tentar Tirar essa parte Aqui de dentro Para ver Se sai É tudo Predo daqui Credo Não sai De jeito nenhum Mas ó A estrutura dela É bem Simplizinha Tudo de plástico Isso aqui é super fininho Também Ela é colada Tem uma Dupla face Aqui no fundo Não sei Acho que não dá Para ver Aqui ó A dupla face Branca Com a Luísa Difícil de ver Mas aqui ó Está colando Meu dedo Ali ó Está vendo Está tudo colado Eu não consigo tirar Vamos ver Ah Tirei Nossa é uma dupla face Imensa Que fica colada Aqui ó Olha lá Olha o brilho dela Vamos ver o foco Aqui ó Deu para ver Ali ó Está vendo Enfim Tirei Ela é mal pesada Porque as tintinhas São grossas Nossa Juro para vocês Parece muito Um Durepox Seco Massinha Durepox É como se fosse uma massinha Parece uma massinha Isso aqui Ó Está saindo Mas está aquela caca Saiu Ela é coladona Aqui Dentro do quadradinho Dela Enfim ó Ela é bem Grosso Nossa Literalmente Olha Ela tem um aspecto Bem Chiclete Sabe Meu Emborrachado Parece muito Chiclete Você vai morder E parece Bala Sabe Que secou E esse aspecto Meio borrachento Meio plastificado É característica Das aquarelas Escolares As pastilhas Estudantis Profissionais Ela tem um brilho Um pouquinho Diferente Não tem essa cara De brinquedo Não tem Essa cara De meio infantil Que é essa estética infantil Que a gente tem De brinquedo mesmo Ela tem uma cara Um pouquinho mais séria Só de você bater o olho Na tinta Você vê que Ela é diferente Em comparação Com a Sakura E qualquer outra Escolar As vezes Os escolares Também tem Uma pegada Meio Aquelas pastilhas Porosas Que parecem Muito Giz de lousa É igualzinho Tem umas Que até esfarelam Tem uma textura Meio Areienta A Sakura Coi Não É ao contrário Ela é meio Gosmenta Mas ela não suja Ela é muito Plastificada Uma coisa Meio emborrachada Meio massinha Mesmo Essa característica Da Sakura Coi Tá bom Então Se a verdinha É assim Muito provável Que todas as outras Também vão ser A gente Precisa Desfragmentar Os produtos Que eu Descolei Propositalmente Justamente Para analisar O material Para a gente Entender A estrutura Dela E tudo mais Tá Então Isso É essencial Para a gente Entender Mesmo O material E aí Eu vou Ainda Testar Aquarela De novo Com vocês Para repassar O feedback Que eu tenho Atualmente Dentro dos meus Conhecimentos Técnicos Da aquarela Quando eu fiz Essa resenha Eu vou postar Aqui no canal Para quem não sabe Eu dou aula De aquarela Online Para iniciantes Eu analiso Algumas outras Aquarelas Eu explico Por que Que uma aquarela É Y Por que Que não é X E tudo mais Que isso faz diferença Além de claro Ensinar vocês A aquarelar Entender o efeito Das aquarelas Por que Que acontece É praticamente O que eu mostro Para vocês Aqui no Youtube Só que bem mais Aprofundado Com conhecimento Mais técnico E tem Além das Trinta e poucos Aulas Que tem Ainda tem Mais Dez Onze Aulas De bônus E eu sempre Deixo aqui Embaixo No box De informações Tem o nosso Grupo No Facebook Para vocês Que quiserem Lá acompanhar Meu trabalho Conversar Conhecer Outras pessoas Compartilhar A arte de vocês E tudo mais Tá bom Eu espero Que vocês tenham gostado Que tenha sido útil Essa dica Para vocês Para entender melhor Sobre o material Tá bom E eu vou testando Aí para vocês Tem outras resenhas Aí no canal Também Sobre a Reeves Que muita gente Me pedia Tá Tem aí Análise Da Pastilhinha Da aquarela Aqui ó A Reeves É uma Aquarela Que tem a pastilha Meio Giz de lousa Meio porosa Que parece aquelas Balinhas porosas Que foi dela Que eu mencionei A Koynor Também é igualzinho Tem a senhora Reeves E a senhora Faber Castell Também aqui no canal Tá Então é isso Gente Espero que vocês Tenham gostado Deixa o senhor Like aí embaixo Se inscreve No canal Comenta O que você achou E é isso A gente se vê Também lá Pelo Instagram Que é Anablu Artwork Tá bom Então tá Gente Obrigadinha Por assistirem E tchauzinho Tchau 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 Tchau